Olá, meu nome é Rainha Ponciano e sou estudante do sétimo período de engenharia ambiental na UFRM. Agora vamos conhecer a nossa outra apresentadora? Saca só! Agora sim! E eu sou Thayane do nono período e nós estamos aqui para apresentar esse curso maravilhoso e tentar te convencer a se juntar a nós. Para isso, contamos com a participação da professora doutora Vanessa, da professora doutora Karina e da graduanda do nono período, Thais Lopes. Então vem com a gente! O bacharelado em engenharia ambiental está associado ao departamento de engenharia civil e ao centro de tecnologia, sendo o ciclo subsequente do bacharelado em ciências e tecnologia. Então se você quiser cursar engenharia ambiental, deve primeiro ingressar no BCT. Implantado em 2011 e apenas ofertado no campus natal central, ele ocorre em modalidade presencial nos turnos matutino e vespertino, possuindo um tempo médio para a conclusão de dois anos. Mas vale lembrar que antes de ingressar na engenharia, passamos por pelo menos três anos de BCT. É isso mesmo! Terminamos com dois diplomas de bacharelado. Rayane, vem aqui falar mais sobre o curso. Na busca de soluções para problemas ambientais que se perpetuam por anos, surgiram diversos cursos de graduação, cujo enfoque é o meio ambiente e as ações dos seres humanos sobre ele. Dentre esses, a engenharia ambiental se destaca pela busca de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento, aliás à conservação ambiental, e por vincular duas áreas de conhecimento de grande demanda e valorização. A engenharia, que representa a formação tradicional e sólida na projeção de soluções para as mais diversas áreas. E a área ambiental, que requer um entendimento diferenciado e abrangente para que o desenvolvimento econômico e social seja realizado de maneira sustentável. Se empolgou? Então olha só! Essas são as disciplinas que cursamos desde o último ano do BCT até o fim do curso. Elas nos dão aptidão para analisar os problemas ambientais e propor soluções que integram o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais. Dá uma olhada em qualquer coisa, pausa o vídeo, hein? Temos uma carga horária total de 3.870 horas, sendo 3.280 obrigatórias, 390 optativas e 200 complementares. Agora eu vou te mostrar alguns dos nossos laboratórios e depois as professoras Vanessa e Karina vão falar sobre como é o processo de ensino-aprendizagem por aqui. O que é o processo de ensino? O processo de ensino-aprendizagem por aqui. Sobre o curso de engenharia ambiental da UFRM. Esse curso foi pensado para poder aliar conteúdo teórico ao conteúdo prático, principalmente em disciplinas como microbiologia ambiental, liminologia, qualidade de água, entre algumas outras. No caso de microbiologia ambiental, por exemplo, vocês vão olhar no microscópio e identificar organismos que podem causar sérios problemas na qualidade da água ou mesmo organismos benéficos, para vocês poderem entender como é que é o funcionamento da cadeia trófica dentro dos ecossistemas. Já no mundo da miliminologia, por exemplo, onde estuda as águas portiletais, a gente vai a campo para poder fazer a amostragem, para vocês poderem vivenciar como se trabalha peixe, como se trabalha macrófitas, como se trabalha a água, levar para laboratório, fazer análise química dessa água, para ver quais são os padrões de qualidade, para depois poder inferir se aquela água está poluída ou não e poder fazer um trabalho de restauração desses sistemas. Beleza? Um abração. Olá, como vocês estão? Meu nome é Karina Cunha, sou professora do Departamento de Engenharia Civil do curso de Engenharia Ambiental da UFRN, ministro de duas disciplinas obrigatórias do curso, que é a disciplina de pedologia, onde a gente faz todo o apanhado de estudos sobre solos, e a disciplina, posteriormente, a disciplina de recuperação de áreas degradadas, onde a gente faz tanto a caracterização dessas áreas degradadas, como o planejamento de recuperação e retorno ao equilíbrio. Essas duas disciplinas, elas têm conteúdos teóricos, que são aqueles que a gente trabalha em sala de aula, como também eles exigem complementação desses conteúdos teóricos, tanto em laboratório, como é o caso de pedologia, a gente faz análise laboratorial das características físicas e químicas do solo, e na rádio a gente faz historias de campo. Então, a gente faz visitas de campo, na rádio, para aprender, na prática, mão na massa, como é que a gente vê essa questão das evidências de degradação e a tomada de decisão que é tão importante. Para o curso e para a formação do Engenharia Ambiental, é muito difícil que a gente tenha um curso pautado apenas em teoria, então é importante demais, e geralmente os alunos dão um feedback muito positivo desses momentos em campo, que realmente é muito importante para a formação e capacitação de um bom Engenharia Ambiental. Aguardo vocês para fazer parte do nosso corpo dissente, e até breve. Eu te disse que, além disso tudo, ainda temos outras oportunidades para ampliar o conhecimento e enriquecer o currículo, como projetos de pesquisa, monitorias, uma empresa júnior, a NUTEC, aprender mais sobre liderança fazendo parte do Centro Acadêmico, o CAE, e ainda estágios dentro e fora da universidade. Pois é, então estuda para o Enem e corre para lá depois. Agora, olha só o nosso diferencial enquanto profissionais. Somos capacitadas para gestão de equipes multi e interdisciplinares, para avaliação, gestão, elaboração de projetos de consultorias, com atuação em áreas como avaliação e estudo de impactos ambientais, licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental, gestão ambiental pública ou nas empresas, gestão dos recursos hídricos, controle da poluição da água, do ar e do solo, modelagem de sistemas ambientais, projeto e operação de sistemas de saneamento, água, esgoto, resíduos, solos e drenagem urbana, dentre outras áreas. Podemos atuar também em empresas de consultoria e projetos, companhias de saneamento, indústrias, órgãos ambientais, prefeituras, instituições de ensino e pesquisa, companhias de mineração e petrolíferas, dentre muitas outras possibilidades. Ufa, né? Finalizamos por aqui e esperamos que vocês tenham gostado. Agradecemos as professoras Vanessa e Karina e a aluna Thaís Lopes pela participação. Inclusive, chega a hora dela, a nossa cordelista da engenharia ambiental. Vem cá, Thaís! Na ambiental você lida com água, solo, lixo e ar, gestão, esgoto e mapas, ainda pode licenciar as áreas de construção, um campo de geração de eólico solar. Sua missão é buscar uma forma controlada, de jeito todo passivo por uma nação gerada, ajudando a saúde e visando a plenitude para a vida dessa tambada.